Simbora de Mordão! Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó Por uma casa na cidade, nem que seja pangalô Eu moro lá no deserto, sem vizinho eu vivo só Só me alegra quando o dia lá pra aquele escafundor É o Iambuchitão e o Chororó 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 E quase sempre a gente é pego de surpresa E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma e coração E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração Bendita seja aquela noite que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não desistiria E eu não te amaria assim Somos sementes do amor Somos frutos do prazer Nos amamos sem saber Porque tudo estava escrito Porque tudo estava escrito E o nosso amor tão bonito Tinha que acontecer Quem sabe canta assim Bendita seja aquela noite que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Bendita seja aquela noite que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Vou sair da cidade Vou morar no mato Trocar o tchua tchua pelo cheiro do gado Minha casa na praia Vou botar na venda Meu escritório agora Vai ser na mazenda Usar chapéu, botina Perdeiras de mão Jocar o meu piano Com o violão Com o saco rocolado Bebendo cachaça Acordar agarrado Com a vaqueira a maça Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Vou botar e eu vou no chão Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Disputar com o safado Vou sair da cidade Vou morar no mato Trocar o juanju Pelo cheiro do gado Minha casa na palha Vou botar a renda Vou botar a renda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Usar chapéu Putina Perderais de mão Trocar o meu piano Por o violão Doçava rocolado Bebendo cachaça Acordar agarrado Com a vaqueira a maça Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Eu vou botar e eu vou no chão Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Disputar com o safado Dois meninos Para o meu vaqueira E o peredinho Pra chefe Vai descendo, moleque Posto um bom pastor Da do meu bestório Valeu pro parceiro Bruno Volta esse novo misturo que eu vou Se agarrar Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Não vou engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou No meu peito E disse Vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é façadeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Isso aí Só quero você Ela escorou No meu peito E disse Vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é façadeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero a você, eu só quero a você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Transcrição e Legendas Pedro Negri